Música Acredita que Deus tem uma palavra especial Quantas questões aqui são a gente que acredita que Deus tem uma palavra pra você? Dá uma glória bem alto pra Jesus aí, igreja Convém que eu faça as obras daquele que me enviou Enquanto é dia, a noite vem Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo E quando olhamos nesse texto Jesus olha e diz Ninguém pecou, nem esse homem Nem os seus pais Mas isto sobreveio a vida dele Para que a minha glória fosse manifestada Será um veículo para Jesus entrar com a sua providência Será um veículo para que Jesus venha entrar com a tua ação divina Se você crê nisso, se você crê que esta noite Jesus está entrando com a provisão Está curando você e mostrando pra você Querido, eu só estou usando a situação Pra operar o meu milagre Joga a mão pra cima e dá glória Jesus quer dizer pra mim e pra você Que você é a iluminação dos céus Para este mundo pecaminoso Jesus, Jesus me trouxe aqui esta noite Jesus me trouxe aqui esta noite Para dizer pra você Que Ele nos deixou a herança do Evangelho A herança da pregação das boas novas Então, iremos fazer missão Levar a luz Que nos foi deixada por Deus Para dissipar as trevas do maligno Se você crê nisso, querido Se você crê que você é a luz Isso é só pra quem é a luz É só pra quem é a luz Joga a mão pra cima Chacoalhe o teu irmão A tênis da glória a Deus Porque esta noite Deus vai levantar luzes Luzes para este mundo Aonde está? Eu quero ouvir você esta noite Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Deus vai levantar missionário aqui Deus vai levantar missionário da tua casa Hoje Deus está levantando Homens e mulheres de Deus Para fazer as obras do Pai Eu vejo as águas de Siloé Como sinônimo da palavra Que limpa e purifica Nós de todos os pecados Quando eu olho Que o povo de Deus Rejeitou as águas de Siloé Eu olho pra igreja hoje Que tem rejeitado A palavra do enviado de Deus Hoje as pessoas te olham com um olhar diferente Hoje as pessoas olham pra você Como uma pessoa Como depressiva Como uma pessoa angustiada Como uma pessoa triste Como um desconhecido Mas vai chegar uma hora Que as pessoas Os mesmos que te rejeitaram Vão chegar até você E não vão acreditar Quando você se levantar E curado Liberto E ministrando Aos cativos Nós não vamos olhar pra ninguém aqui na terra Porque o homem aqui na terra é pecador O homem aqui na terra é Mas aquele que está sentado No alto sublime trono Ele é o Deus de milagre E é o Deus que está aqui esta noite E é Ele que está atendendo ao teu cramô Se coloque de pé Em nome de Jesus Deus vai levantar uma geração Não mais cega para as missões Mas com os olhos abertos para a verdade E aquele que zombou nesse trabalho Aquele que falou que esse trabalho não ia acontecer Vai contemplar as marafilhas de Deus Deus vai curar cego aqui dentro Deus vai libertar pessoas que entraram aqui Com doenças psicossomáticas Deus vai entrar na tua mente Vai entrar no teu coração esta noite Cantou a Andréa Rocha Por gentileza Louva a Deus Obra missionária É igreja que tem profeta É igreja de poder Não tem espaço pro pecado Não adianta se esconder É melhor ir confessando Pra não se arrepender Quando a igreja glorifica Satanás tem que correr Mas pega, pega, pega fudo Onde o crente canela está Pega, 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 pega fudo Onde o crente canela está Pega, pega, pega fudo Quando Deus quer operar Mas pega, pega, pega fudo Onde o crente canela está Pega, pega, pega fudo Várias missões Você vai passar a ver Vai passar a ver Vai passar a ver Onde o crente canela está Onde o crente canela está Pega, pega fudo Onde o crente canela está Pega, pega, pega fudo Onde o crente canela está Pega, pega fudo Onde o crente canela está Pega, pega fudo